Música Boa noite a todos, é para nós gratificante, uma alegria, primeiro estar recebendo o nosso companheiro José Tadeu, lá de Araxá. O Tadeu que nasceu em 4 de janeiro de 1955, em Araxá mesmo, e aos 8 anos de idade iniciou o trabalho de caridade, acompanhando assim sua querida mãe, nas periferias pela cidade, ajudando a limpar e a tratar as feridas das pessoas. Sua mãe faleceu ainda jovem, seu pai teve um AVC aos 42 anos de idade, ficando assim acamado por 2 anos. Tadeu cuidou dele com todo zelo, com todo carinho, até o momento de seu desencarne. Após esses episódios, Tadeu leva assim dois paralíticos, dois espíritos amigos ou pessoas queridas para a sua própria casa, passando a cuidar deles. Nascia ali naquele momento, no dia 22 de abril do ano de 1980, a Casa do Caminho, que posteriormente veio a se tornar um hospital geral, com clínica médica, cirúrgica e também UTI, contando também com uma ala psiquiátrica com mais 65 leitos. E nesses anos todos, sua dedicação, amor e caridade em prol dos semelhantes, tem sido cada vez mais intensa. Dedicado, trabalhador espírito, engajado na proposta de consolar e esclarecer, por meio de suas palavras, vem proporcionando acolhimento e amparo a muitas pessoas necessitadas de auxílio. Hoje está conosco, nos prestigiando aqui com este momento, também nosso querido Marcos Pessoa, que é presidente do Quinto Crê, aqui da nossa região, e vamos para este momento de perguntas e respostas. Na verdade, hoje eu vou estar mediando vocês dois aqui, para a gente poder ir batendo um papo, vocês respondendo. Lembrando que quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, basta levantar a mão, nós temos os companheiros aí com papel e caneta para auxiliar. Então eu começo aqui com o Tadeu. A pergunta é, como controlar a raiva e o desejo de vingança a alguém que me fez mal? Fácil, Tadeu? É fácil, né? Ontem mesmo, na mensagem da noite, no nosso encontro ontem à noite, falava um pouco sobre isso. Nossas mágoas, nossos instintos de ódio, de raiva, e quando a gente não consegue perdoar o nosso próximo, a gente leva isso para a sepultura. Mas só que esses males não ficam na sepultura, na sepultura só fica o corpo. Esses males sobem conosco para o plano espiritual, onde nós temos que tentar resolver esses males lá. E sendo que aqui é muito mais fácil, né gente? De perdoar, né? Eu acho, eu falo sempre que é muito melhor ser ofendido do que ofender os outros. Então, quando alguém me ofende, foi graças a Deus que não sou eu que estou ofendendo. Então, quando alguém nos ofender, a gente tem que dar graças a Deus que a gente não está nessa posição, nessa condição, né? E lá vai mesmo as mágoas do coração, espírito de vingança. Então, a gente leva lá para a sepultura, mas lá não fica só o corpo. Vai lá para o plano espiritual. Tentar resolver lá é mais uma dificuldade para a espiritualidade. Então, vamos lavar o coração e aprender a perdoar. Às vezes é coisa tão pequena, a gente guarda mágoa, guarda ódio, ressentimento. Com coisa, às vezes, tão pequena. Às vezes, coisa tão assim, às vezes até fútil, né? Eu que faço um atendimento individual já há 43 anos e recebi tantas pessoas assim, com tanta mágoa, com tanto ressentimento. Às vezes, por causa de coisa tão pequena, né? Trabalhar nosso espírito de humildade, né? Para que nós possamos perdoar mais. É a humildade que nos ensina a perdoar. Muito bem. Marcos, como acabar com os pensamentos negativos? Essa eu quero que você ensina. Gente, caneta e papel na mão aí, por favor. Boa noite a todos. Seria muito bom, né? Se a gente tivesse uma receita pronta. A gente talvez não tenha uma receita pronta, mas a gente tem um caminho, né? Existe um caminho que a gente pode estrelhar. Nós já conhecemos esse caminho. Não é assim? Primeira coisa que eu acho que a gente precisa entender é o pensamento negativo. O que é o pensamento negativo? Por que a gente pensa negativo? E aí a gente vai encontrar algumas causas na nossa própria condição evolutiva. Então, uma das coisas interessantes da gente observar é que, por um instinto de preservação, a gente sempre tenta avaliar a pior situação possível. Porque se o pior acontecer, eu estou programado e eu já sei me livrar daquilo ali. Concorda? Isso é uma questão instintiva. Às vezes o pessoal fala assim, as pessoas gostam muito do mal, da propagação do mal. Fica vendo esses jornais que só falam de coisas ruins. Mas por que desse interesse nosso pelas coisas negativas? E é uma coisa interessante isso, porque é antropológico. Ou seja, a gente geralmente quer saber onde está o perigo para você se afastar do perigo. A gente que vem do interior, está acostumado a ir para a roça. E, por exemplo, se você vai para uma... Você está na cidade, né? E você tem que ir para a roça. E choveu muito. Choveu, choveu, choveu. E você sabe que a estrada que vai para a roça, se chover muito, não passa. Não é? Não é assim que a gente não fala? Não passa. Não passa, atola. Aí o que a gente faz? A gente geralmente fica, às vezes, você está de viagem, você para na beira da estrada e espera passar alguém que está vindo. Aí você pergunta, e aí, está passando? Como é que está a estrada? A gente quer saber, porque se a estrada estiver ruim, você não vai. Você vai ter que esperar, dar um solzinho, secar um pouquinho a estrada para você ir. Então, mais ou menos, a gente funciona dessa forma também, né? A gente quer saber do perigo para evitar. Se está roubando ali, eu não vou passar ali. Se é ali que está o mal, eu preciso me precaver. Isso é uma questão antropológica, mas que a gente precisa aprender a lidar com isso. Porque, senão, a gente transforma aquilo que, às vezes, vem do próprio instinto de preservação, que está gravado na nossa mente, porque na nossa mente, no nosso campo mental, como se fosse um HD de computador, fica tudo gravado. Tudo que nós aprendemos e como que nós resolvemos os problemas. Mas o que acontece? Quando a gente não vigia, quando a gente começa a pensar só no negativo e deixa que isso tome conta, isso vira um vício. Porque, eu vou dar um exemplo, até foi bacana, é uma coisa que aconteceu comigo agora, uma hora à tarde, agora, eu saí do trabalho, cinco horas, fui em casa, em Nova Serrana, para tomar banho, para a gente vir para cá. E eu, passando por uma rua, né? E tinha uma outra rua, onde tem um monte de casebre, assim, a gente passa por cima, e tinha uma menina no meio da rua. Olha para vocês verem, eu comecei a pensar, se eu fosse descer ali, e aquela menina ficasse no meio da rua, como é que eu ia fazer? E se eu pedisse ela para sair da rua e ela não saísse da rua? Aí eu ia ter que chamar a mãe dela. Mas e se eu chamasse a mãe dela e a mãe dela brigasse comigo? Falando, mas eu podia descer do carro e tentar tirar ela da rua. Mas se eu fosse tirar ela da rua, a mãe dela chegasse e falasse que eu estava tentando raptar essa menina? É, entendeu? Ali do alto. Aí, de repente, eu falei assim, gente, cara, nada disso aconteceu, eu nem passei na rua. Entendem? Então a gente vai emendando, se a gente não toma cuidado, no trânsito é muito, quem dirige sabe disso, você passa perto de uma pessoa, às vezes a pessoa para um pouquinho assim, mais perto, não atravessa, e você vai passando, aí você já sai pensando, nossa, se ela tivesse entrado mais um pouquinho, e se tivesse batido? E que eu ia fazer isso? E que ia acontecer aquilo? E que ia acontecer aquilo outro? Entendem? Como que a mente vai funcionando, tentando criar um prognóstico de um mau futuro, para que eu possa pensar em todas as alternativas, para que eu fuja do mau. É um funcionamento mais ou menos normal. Mas se a gente não vigia, isso vira uma doença. E a gente começa a acreditar que tudo de negativo vai acontecer, se a gente não treinar nós o pensamento positivo, se a gente não tiver um pouco de conhecimento espiritual, se a gente não entender a bondade de Deus, se a gente não entender o amor divino, se a gente não entender o mundo espiritual, certo? A gente não sai da cama de noite, de manhã. Sabe? Em Nova Serrana tem um programa, 11 horas da manhã, de rádio, e lá é o seguinte, 11 horas da manhã, todo mundo vai almoçar. Todo mundo vai almoçar. Entendeu? Os dons de fábrica, os funcionários, o pessoal senta na rua, nas calçadas, as fábricas têm restaurante, que é tudo fábrica, fábrica, fábrica. Então tem um programa de rádio que fala, esses programas que falam das tragédias, das notícias policiais. E nós temos uma vizinha, e essa vizinha é muito amiga da minha esposa, um dia chegou lá, mas ela estava desesperada. Que o mundo está perdido, que o mundo não sei o quê, que o mundo não sei o quê. E ela num desame, num desespero. Aí, minha esposa conversando, conversando com ela, ela é pespontadeira, né? Costureira de fábrica. Aí, quando dava 11 horas, ela escorria, ligava o radinho, ia almoçar e ficava ouvindo o programa. Ali, entendeu? Então, ou seja, a mente dela se acostumou às ideias negativas, às notícias negativas, às questões negativas. não é? Então, ou seja, é uma coisa que a gente precisa vigiar, porque senão nós começamos a achar que o mundo está perdido. Então, esses pensamentos vêm agora, como que a gente acaba com isso? Vigiando. Não é? A fala de Jesus é, vigiai e orai, né? Às vezes a gente fala orai e vigiai, mas não é, é vigiai e orai. Vigiai por quê? Eu ouvi o Divaldo falando isso uma vez. Para que você entenda onde você está, qual o ambiente, qual que é a possibilidade, para você orar, porque para você não, né? Se entregar, a oração é entrega. Então, nós precisamos vigiar os nossos pensamentos. Será que, que, né? O caso da menina lá, o caso da outra, será que realmente é assim? Será que a vida é tão ruim assim? Será que não é só uma visão? Será que também não tem pessoas no mundo fazendo o bem? Será que eu não tenho uma possibilidade maior? Qual que é a minha visão de Deus? Deus não é infinitamente justo e bom? Deus não é pai de bondade? Eu creio em Deus, o que é crença em Deus? Então, eu preciso questionar quais os meus valores de vida? O que é que eu penso da vida? Porque eu vejo o copo meio cheio ou o copo meio vazio? Entende? Qual que é a minha visão da vida? Porque se a gente se habituar a ver as coisas só pelo lado negativo, você pode ter certeza que você vai, em qualquer situação, em qualquer coisa, você pode achar o lado negativo. Por melhor que ela seja, quem está habituado, acha. Quem é negativo, acha. Então, a gente, mas em todas as situações, todas, tem um lado positivo. Porque em toda situação, o objetivo final é o bem do homem. Porque está tudo sob o controle de Deus. Tudo Deus está controlando. Então, precisamos vigiar e fazer um treino, é exercício, é exercício mesmo. A oração, a prece, os bons hábitos, as boas leituras, tudo ajuda. Muito bem, Marcos. Tadeu, durante uma oração, espíritos do bem ficam presentes conosco. E qual é a eficácia das nossas orações para os mortos? No Evangelho, fala da eficácia da prece, né, gente? E Jesus deixou muito claro quando ele disse onde estiver uma, duas ou mais pessoas reunidas no nome dele, ele estaria no meio de nós. Então, a prece, ela liga um canal, né, um canal cósmico, com um plano maior, e nós somos atendidos, né, principalmente quando a prece é feita de coração, nós somos, a espiritualidade está ali com certeza, né, quando a gente abre esse canal, abre essa sintonia com o plano maior. Agora, é muito importante quando a gente for orar, quando estiver passando uma dificuldade maior, não orar com aflição, nem com desespero. As pessoas, às vezes, acham que orar com aflição, com desespero, é uma forma de comover os benfeitores, ou comover Deus, Jesus, para atender nossa aflição. Então, essa questão de orar, né, puxando os cabelos da cabeça, desesperada, né, eu acho que isso, aí fica, a energia fica pesada, mesmo que os benfeitores venham e nos ajudam, mas a gente tem que fazer uma oração confiante, porque quando você ora com muito desespero, a fé está fraca, não está confiando na espiritualidade, né, então é muito importante, no momento difícil da caminhada, orar com serenidade, colocar na mão de Deus e confiar, né, e não é o nosso desespero, a nossa aflição, que vai comover o plano espiritual para nos atender, pelo contrário, é a calma, a serenidade, né, e a outra pergunta é sobre os desencarnados, né, se chega até eles também, a eficácia da oração para o desencarnado, não é diferente também, né, quando a gente ora para os entes queridos, né, eles também recebem, e quando eles não podem receber, nós temos sempre um mentor amigo, um benfeitor, que ali recebe a nossa prece e leva até eles, quando eles não tem condição de estar com esse canal aberto para receber a nossa prece, nós temos lá os mensageiros, né, nós chamamos de pombo-correio, que leva essas mensagens, né, que nós, em direção para os entes queridos, e a prece, ela abre esse canal divino, e, mas tem que ser com muita fé, com muita confiança, para que a fé seja realmente de coração. Uma pergunta que chega aqui sobre a questão dos animais, e eu pergunto ao Marcos, primeiro, Marcos, como acontece exatamente essa evolução dos animais, por exemplo, aqui os animais domésticos, né, cães e gatos, e também, por que os animais de rua sofrem tanto nessa vida, se não tem a mesma consciência que a nossa. E ela pergunta se tem diferença entre os animais de rua e os que estão no conforto, no lar, junto com as famílias. essa deve ter vindo uma amiga nossa lá de Nova Serença, conhece a Cleide, né? Nós também amamos. Gente, é uma pergunta muito interessante, né, porque nós estamos tratando aqui dos nossos irmãos que dependem de nós para o cuidado deles. Tem uma pergunta no livro dos Espíritos que diz, né, se Deus fez a mulher mais frágil do que o homem, né, então já não colocou ela no dependência do homem, aí os Espíritos dizem o seguinte, Deus fez os mais fortes para cuidar dos mais fracos e não para abusar deles. Então, ou seja, o homem, se ele tem força física, destreza, né, um corpo físico que às vezes ele é propício a determinadas atividades, que tem mais facilidade de força e tudo isso deve ser utilizado no bem comum e não para abusar dos demais. Isso serve um pouco para a gente falar dos animais, entende? Porque se nós temos os animais aos nossos cuidados, até hoje a gente, né, tem se aproveitado deles para a nossa evolução, para a nossa alimentação, em tempos, virão que nós não vamos mais nos alimentar dos animais, assim, as coisas já estão mudando, o pessoal já começa, né, a parar de comer carne, a gente começa a ter uma consciência maior sobre a questão dos animais, e os animais domésticos, nós domesticamos os animais, foi um auxílio muito grande, né, para a evolução do homem. Lembrando que eles também estão em evolução, eles também cumprem uma rota de evolução, está certo? Isso de forma alguma não nos dá o direito do abuso, em hipótese alguma, né, é muito hoje, quando a gente fala isso, né, é doloroso a gente ver, a gente entender que nós nos alimentamos de animais, porque você vai lá no açougue e compra um quilo de carne, cara, sem problema. Outro dia nós pegamos a traseira de um caminhão de porco, eu e minha esposa, falei, nossa, nós vamos ter que parar de comer carne, porque, sabe, você vê um caminhão cheio de porco, cara, e saber que aquilo ali vai tudo para o matadouro, isso começa a pesar nas nossas consciências, entendem? Aí, beleza, aí quando, mas aí a gente esquece rápido essas coisas, né, graças a Deus, né, esquecemos do caminhão de porco, mas passou uns dias a gente viajando, tinha um caminhão de porco lá na frente, eu falei assim, nossa mãe, como é que eu faço, né, ou eu fico para trás para não chegar perto, ou eu tenho que passar rápido para não ver o caminhão de porco, porque é isso que a gente tenta fazer, fugir, né, fugir das questões que nos fazem despertar quando a gente não quer. E os animais de rua, os cachorros, né, estão com a gente aí há mais ou menos 30 mil anos, não é à toa que é o melhor amigo do homem, nos ajuda em todas as situações que a gente possa imaginar, né, mas eu creio que nós seguimos alguns caminhos meio complicados com os animais, com os cães, por exemplo, né, nós, através de métodos artificiais, nós criamos raças de cães, né, que são cães que vivem dentro de casa, que você falou a diferença, né, porque é que uns estão na rua e sofrem e outros estão dentro de casa, entende? Aí a gente teria que perguntar qual que sofre mais, porque nem sempre o que está na rua sofre mais do que está dentro de casa, entende? Porque às vezes um cão sozinho dentro de casa que não sai, que não vai na rua, que não tem companhia, que não tem outros cães, tenta pegar um cachorro de rua e coloca ele dentro de casa para você ver, ele vai morrer, você tem que sair com ele, entendem o nosso nível, então assim, a gente às vezes imagina que a felicidade do animal é eu colocar ele dentro de casa, dar ele ração, dar ele água, botar uma roupinha, dar um lugarzinho quentinho para ele dormir, mas será que é isso que é o bem para ele realmente? Sem contar das raças que nós criamos, aqueles cachorrinhos para a tolinha das perninhas curtas, não é? Criamos o 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 um cachorro que não tem um raciocínio, não morre de medo, assusta com tudo, cachorros, nesses cachorros que do do focinho para dentro, todos eles têm problemas respiratórios, muitas raças de cães hoje, elas só criam através de processos artificiais, se não tiver um veterinário para inseminar, para cruzar, depois tem que ser cesariana, igual o budoga inglês mesmo, eu falo do budoga porque a gente tem um lá em casa, então a gente fica vendo que às vezes o que a gente acha que é o bem, que é o bom para o animal, nem sempre é o melhor, não é? Agora, nós erramos, nós erramos porque a gente, muitas das vezes, a gente, isso não precisa da gente falar, é o que a gente faz, a gente joga o animal na rua, a gente pega filhotinha, bonitinho, mas depois na hora que você vê que você tem que limpar, que você tem que gastar com veterinário e outras coisas mais, a gente não quer, entende? Agora, você me perguntou da evolução, qual que é mais resistente, qual que é mais inteligente, o de casa ou da rua? O cachorro mais inteligente que tem é o vira-lata, o nosso doce caramelo, não é assim? Os nossos caramelo são extremamente inteligentes, mas por quê? desenvolvem no trabalho, na dificuldade, na luta, como nós mesmos, não é? Como nós mesmos, entende? Não que a gente deva fazer isso com eles, não é? Coloquei eles em uma situação de dependência do homem, que foi o que nós fizemos com os cães, colocamos ele em uma situação de dependência, que eles dependem de nós, e depois nós deixamos ele lá. Agora, a evolução do animal, falou que se ele, o animal de casa, tal, que ele vai voltar em uma condição humana? Não. Um caminho entre um homem e um cão tem muitos milhões de anos. Os primatas, os primatas, a primeira linha de primatas, onde nós começamos, o eixo evolutivo começou a se desvencilhar, mais ou menos 20 milhões de anos. Depois, há 5 milhões de anos, surgiram os primatas superiores, urangotango, gorila, chimpanzé, e o primata do qual nós saímos. Nós não viemos no macaco, é uma linha de evolução diferente. Então, nós levamos aí 5 milhões de anos. O homo sapiens tem 200 mil anos, que somos nós. E esses processos de evolução se dão em mundos primitivos. A Terra foi um mundo primitivo. Por que a gente não vê isso acontecendo? A gente não vê isso acontecendo aqui na Terra. Mas você estuda, vê um pouquinho sobre os documentários sobre os chimpanzés que tem no Congo. A sociedade dos chimpanzés. Como eles são organizados, como eles vivem muito parecidamente conosco já. Mas eles vão ainda para outros mundos, mundos primitivos, animar corpos e se desenvolver até chegar em uma condição nominal. Está bom? Muito bem, Marcos. Vamos ver se ainda dá mais tempo. Temos um tempo ainda. Tateu. Os espíritos podem, assim, nos aconselhar sobre saúde ou como viver bem? Tem uma mensagem que eu acho muito importante. Quem quiser ter saúde no corpo, procura tê-la na alma, sendo que a saúde da alma é o amor de Deus. para a nossa saúde, a nossa doença, a nossa enfermidade começa lá na alma. Quando ela vai, quando o nosso corpo dá o alarme, fala que o nosso corpo é o alarme, é o apito. Aí, quando a alma está doente, ferida, machucada, aí o corpo dá o sinal. Então, quando a gente quer manter uma saúde boa, é lógico que nós temos também que cuidar, uma boa alimentação, fazer exercício, um punhado de coisas que nos levam a uma saúde saudável. Mas, nós temos que cuidar muito mais da alma, porque a alma é tanto sadia, tanto feliz, o nosso corpo agradece. Ou seja, se a nossa mente estiver iluminada, nossos pensamentos estiver equilibrados, o corpo agradece, o corpo fica sadio. não é? Então, é muito importante esse cuidado aí de dentro para fora. Quando a gente fala da saúde física, nós pensamos só na doença do corpo. A doença do corpo é oriundo da mente, que é a nossa alma. Então, temos que cuidar bem da alma, alma sadia, mente sadia, corpo sadio, não é? E cuidar também também da saúde no dia a dia. Nós, às vezes, não valorizamos muita saúde. Valorizamos quando perdemos. Aí não adianta. Não é? Então, tem que ter esse cuidado material, mas muito mais esse cuidado da alma. Uma pergunta que nos chegou agora. A pessoa pede para saber o que significa sonhar que está sendo assim assassinada. Isso ocorre mais de uma vez. E pergunta se há algum sinal, Marcos. Bom, primeiro a gente precisa entender um pouquinho dos sonhos. Tem quem perguntou aqui, depois pode adquirir um livro que chama Do ABC ao Infinito de José Naufel, volume 2. Lá ele trata bem sobre os sonhos. Muito interessante a abordagem que ele faz. Mas os sonhos, os espíritos vêm dizer que é a lembrança daquilo que nós fazíamos enquanto nós dormíamos, quando o espírito afasta do corpo. Entendem? Mas eu posso afastar do corpo e ficar preso ao corpo. Preso, parado ali. E eu posso estar ali pensando, às vezes eu sonho, então o que eu lembro é o que eu fiz. Então, às vezes eu acordo e falo foi para o Rio de Janeiro essa noite. Fui nas praias, um sol brilhante, que maravilha. Mas só o Rio de Janeiro de noite com sol? Não. Então você foi para outra praia, lá na Austrália, que estava de sol, lá no Pacífico Sul, nas ilhas do Pacífico Sul, porque lá tinha sol nesse horário, mas aqui no Rio de Janeiro não tinha. Mas o que acontece, eu saí do corpo e fiquei ali pensando, nossa, com vontade de dar uma viajada, dar uma descansada, nossa, que é a vez que eu fui no Rio e lembro das praias. Você volta para o corpo físico, aquela lembrança, e imaginando o que realmente, que talvez aquilo tenha acontecido. Mas foi só a lembrança do que você pensou. Então os sonhos, ele tem esses sonhos que a gente chama de sonhos psicológicos, que o Nelson Alfa vai classificar assim, que são sonhos que estão ligados às vezes também às nossas questões internas, íntimas, entende? Que é um reflexo psicológico das nossas neuroses, das nossas dificuldades, dos nossos medos. Tem os sonhos fisiológicos, você sonha que está querendo ir no banheiro fazer xixi e acorda apertado, não é assim? É fisiológico, você está fora de lá, o corpo sentindo, você acorda. Tem esse sonho psicológico que você fica pensando, aí eu lá no Rio agora, aí de repente você vai para o Rio, mas vai chegar na praia de noite, não é assim? Que ele dá sequência, o que o Zenalfo fala do sonho espírita, o sonho inteligente, que é aquele que realmente você estava fazendo enquanto você saiu, foi para uma escola no plano espiritual, você saiu, veio para a casa espírita participar de um estudo, ou então você saiu e foi para a noitada, para a balada e se lembra da balada. Então, ou seja, cada um de nós vai se afinizar e escolher aquela quando a gente realmente vai, às vezes você vai para o trabalho, você sai do corpo e vai trabalhar, volta para o seu ambiente de trabalho, ou vai conversar com alguém que está ali, encontrar com as pessoas, e isso também a gente se lembra, mas o que acontece? Esse sonho, quando a gente volta para o corpo físico, ele volta truncado, porque nós recebemos a impressão da memória no corpo por espiritual, quando transfere por corpo material, trunca, ganha uma simbologia daquilo que a gente já tem, porque às vezes o que você está vivendo lá não tem uma conexão com o conhecimento nosso aqui, então vem com uma simbologia do que a gente consegue relacionar aqui na Terra. Agora, é uma questão, quem perguntou isso, é uma questão que eu acho que deveria procurar o atendimento fraterno, o acolhimento fraterno da casa, porque não existe uma receita pronta, nessas questões espirituais, meus irmãos, nessas questões da doutrina espírita, cada caso é um caso, não é assim, Tadeu? Não dá para a gente dizer que é a mesma coisa para todo mundo, então procure um acolhimento, eu não acredito que é um sinal, eu acredito mais que uma preocupação de ordem íntima, psicológica, não é, Tadeu? Ou também um irmãozinho que está ali perturbando, e para bagunçar a cabeça da pessoa começa a provocar esses sonhos, para começar a desequilibrar a pessoa, pode também, isso acontece muito, não é? É, isso é um fato que eu não tinha lembrado aqui, viu, Tadeu? Que é o problema de às vezes algum irmãozinho que até está perseguindo mesmo durante o sono do corpo físico, entende? Sonhou que está sendo muito perseguido, que tem alguém te perseguido, que estão te assassinando, uma coisa assim, vai procurar o atendimento espiritual, vai conversar com alguém da casa espírita, porque pode ser que você está devendo alguma coisa para alguém, e então, a gente que deve tem que pagar, não é? Então, tenta fazer as paz lá e acertar as contas. É uma possibilidade também, que a gente não pode descartar. Ok? Isso mesmo, tem a ver também com as questões da culpa, o remorso, alguma questão que a pessoa pode estar trazendo e ela leva isso para o sonho. Tadeu, a última pergunta para a gente finalizar esse primeiro movimento, se eu pedir algo com muita vontade, com muita fé em Deus, ele me atenderá mesmo que o meu pedido embora me ajude, não seja tão bom para os outros? Bom, eu acho que vai muito da consciência de cada um, né? Eu, por exemplo, não faria, eu dispensaria essa ajuda porque vai prejudicar outros, né? Então, quando vai prejudicar outros, é melhor que a gente fique sem esse prêmio, seja o que for, né? Eu acho que a gente tem que fazer tudo para não prejudicar o próximo, né? E a gente tem que tomar cuidado, senão a gente tem alguns benefícios na vida que prejudicam outros, e a gente também com o outro, vai resolver o meu lado, né? O resto que se dane, né? Ou, às vezes, também, acontece muito puxar o tapete do outro para ganhar uma promoção no emprego, ou apaga a vela do outro para o outro ficar acesa, né? Essas coisas não são muito boas, porque a lei de causa e efeito é maravilhosa, né? Eu sou encantado com a lei de causa e efeito, né? Não tem coisa mais perfeita que a lei de causa e efeito. Ação e reação, né, gente? Então, tem que tomar cuidado, né? Eu tenho um exemplo, um pequeno exemplo da Casa do Caminho, né? Os primeiros dez anos, eu tive muita proposta para fazer um hospital de doze, quinze andares, mas o dinheiro não era muito lícito, sabe? Então, era um dinheiro que não era muito legal, eu tinha que devolver uma parte e ficar com a outra parte. Aí, dispensei, esse dinheiro apareceu um pinhar de vez na casa e eu dispensei esse dinheiro. E lá era uma casinha de enfermaria, de adobo, de chão batido, era tudo muito simples, mas eu dispensei bastante dinheiro nesse sentido, sabe? Porque não é uma coisa leal, né? Não é uma coisa honesta. Então, não quis também me comprometer. Já me comprometi tanto nas vidas passadas, então, agora tem que ficar esperto, né? E todos nós temos que ficar esperto, né? Então, a gente se compromete, às vezes, com coisa pequena, né? E é mais ou menos isso, né? Então, quando é para prejudicar alguém, é melhor a gente dispensar a ajuda. Isso aí, nós damos por encerrado esse primeiro momento do Perguntas e Respostas. Agradecemos aqui ao Marcos Pessoa, nosso querido companheiro lá de Nova Serrana, presidente do CRI, que é o Conselho Regional Espírita da nossa região aqui, que é da quinta região. Também, esse primeiro instante com o Tadeu, José Tadeu Silva, nosso companheiro médio lá de Araxá, que esteve por muitos anos aí à frente da Casa do Caminho. Depois, ele vai falar um pouco mais sobre como está a situação, a questão hoje da Casa do Caminho, né? Então, nós agradecemos a todos. Nós vamos passar por um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta com a palestra com o José Tadeu. Música Música Música